Música Membros do movimento dos trabalhadores sem terra realizaram a passeata na manhã de hoje em Pirapora para cobrar do governo federal ações para aceleração do processo de desapropriação da fazenda da prata no município Os membros do movimento dos trabalhadores sem terra saíram da fazenda da prata na região do distrito industrial de Pirapora e seguiram com destino ao centro da cidade em passeata Mais de 100 pessoas participaram da caminhada Os participantes cobravam a aceleração do processo de desapropriação da fazenda que foi reocupada há cerca de um mês em Pirapora Com esta passeata o objetivo era chamar a atenção da população sobre a reivindicação das famílias que estão acampadas Agora os manifestantes aguardam posicionamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA sobre essa demanda, briga pela terra que já dura cerca de 10 anos Obrigado 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 Obrigado